Pra vocês se darem bem aqui nos Estados Unidos Eu tô vendo que se eu ficar fazendo isso e falar ao mesmo tempo não vai dar certo Então eu vou falar logo aqui pra vocês rapidinho, rapidamente Primeira coisa pessoal, pra vocês se dar bem E aí pessoal, como é que vocês estão hoje? Espero que esteja todo mundo muito bem, eu tô bem demais Só tô com um probleminha sério aqui hoje gente, olha só esse aqui Esse aqui é o carro da Mayara, como vocês já sabem né E olha o tanto de neve que ficou atrás dele aqui ó Eu preciso tirar essa neve daqui de trás dele agora Pra tentar sair com ele aqui ó Mas aí eu te falo, olha só Não tem chão ó, o chão, aqui ainda dá pra ver ó, o asfalto Mas a neve cobriu tudo isso aqui ó E eu preciso tirar esse daqui Pra poder ir lá em casa, pra tirar o meu de lá também Entendeu? Mas eu tô achando que não vai sair, olha só como ele tá É neve pura Se o carro pegar em cima dessa neve aqui ele não vai andar Se não for 4x4 aqui em cima dessa neve, possivelmente não vai andar não Igual essa da Chevrolet aqui, a avalanche né Que eu já mostrei pra vocês no vídeos anteriores Esse aqui vai embora né Vai que vai, agora é um carro que só puxa a frente Vai ser bem difícil viu Vai ser bem complicado Mas, né, temos que fazer alguma coisa Olha a altura que tá isso aqui ó Aqui você já viu ó A altura que tá meu pé aqui E ali embaixo Não tá no chão não Cara do céu Esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito importante pessoal Então eu já peço que você já se inscreve no canal Ative o sininho Por que você tem que ativar Entrar no canal e ativar o sininho pessoal Porque nesse canal aqui tem vídeos todos os dias E pra você conseguir assistir e ser notificado na hora que o vídeo chegar Olha só que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a rua ó Depois que para a neve e tudo Vou colocar minha orelha pra dentro aqui desse boné que já tá congelando Depois que para de cair o pessoal tudo começa a limpar, tá vendo ó Os americanos, brasileiros, hispanos, todo mundo Começa a trabalhar pra poder tirar os carros ali ó Não é fácil não, tem que ter roupa adequada né Eu tô sem roupa adequada, tô com a mesma roupa de ontem Que eu dormi, não fui em casa ainda né E eu tenho que ir lá em casa pra poder Olha aqui que maravilha ó Sai do meio aqui que tem gente passando Olha aí ó Isso aí é 4x4 meu amigo Aí você pode acelerar que vai embora Por isso que eu postava aqui nessa Agora vocês entenderam por que Que o pessoal aqui gosta de ter carro 4x4 Nessa região Olha só como é que fica isso aqui ó Fica praticamente igual o barro Entendeu? Muito liso Não tem aderência no solo Muito perigoso gente Aqui tem um cruze Que eu mostrei pra vocês Um ali na esquina Agora aqui tem outro Já tá todo limpinho já ó Mas mesmo assim A Mercedes Mercedona aqui é 4x4 Puxa as 4 E aí então O que que acontece pessoal? Toda vez que acaba a neve Tem que vir E limpar Igual eles tão fazendo aí ó Porque ninguém vai vir limpar As calçadas né Porque as calçadas aqui São obrigatórias a limpeza viu Nevou demais ontem pessoal Demais Deu mais ou menos uns 45 a 60 cm de neve Então foi bem complicado Mas afinal não vai dar tudo certo Até agora não tive notícia nenhuma De que alguém que machucou Alguma coisa assim Então Clarentemente tá tudo certo Galera Eu queria falar uma coisa bem importante Que eu mostrei nesse vídeo Que é sobre aluguéis Aluguel de casa Aluguel de apartamentos Aluguel de quarto Aluguel de basement Que aqui também existe um beijo Embaixo das casas né Inclusive lá na Flórida Não tem beijo Né Aqui eles Eles fazem Uma fundação Como se fosse o alicerce aí Nossa no Brasil Aqui eles fazem a mesma coisa Só que a diferença É que dá pra morar também Nesses lugares Ou Fazer um depósito Ou um lugar pra lavar roupa Lava roupa Essas coisas assim Entendeu? Uma laudry né Então Eu vou falar sobre tudo isso com vocês Mas primeiro Eu queria falar três coisas pra vocês Que são O segredo De você se dar bem Tanto aqui nos Estados Unidos Quanto em qualquer lugar do mundo Então tá Então acompanha Acompanha aí Eu já tô quase congelando aqui Eu tô Tendo quase certeza Que eu não vou conseguir tirar esse carro dali Mesmo limpando essa neve Mas eu vou tentar mesmo assim Colocar um casaco ali agora E aí Quando eu voltar Na sequência Eu já vou falar As três atitudes Que você tem que fazer Pra você dar certo Em qualquer lugar do mundo Não é só aqui nos Estados Unidos não Qualquer lugar Beleza? Acompanha aí Vamos que vamos Olha aí galera Acabei de chegar aqui em casa Aproveitei uma carona Que a prima da Mayara Deu pra nós Aparentemente aqui Foi limpo mesmo O corredor Só que como eles passam jogando aqui Agora vamos ter que limpar essa parte aqui Pra tirar o carro Se a gente quiser tirar também né Então Olha lá A minha ajudante aí A minha ajudante aí tá Tá chegando aqui pra me ajudar Olha só Como é que ficou O Betão já parou Com a minha netona dele aqui Que você já conhece Aqui é onde o André Deixou o dele né Alguém já saiu daqui Já passou Arregaçando tudo aqui Deu certo E o meu Olha como é que tá ali dentro Tá no meio da neve mesmo Literalmente Coberto por neve Ah mas em cima do carro Não deu nada de neve Como é que pode? Olha aí gente Como é que ficou? Meus amigos Olha isso aí Olha lá Legal legal Eu acho que não vai dar muito trabalho isso aí não Só veio com o Betão lá né A pá E se agasalhar também É colocar uma roupa também Tomar um banho Ah depois eu tomo um banho né Depois que eu limpar tudo Aí gente Não tem tanta neve pra tirar não Pra falar bem a verdade É mais esse pedaço aqui Que eu vou jogar pra lá de novo De volta pra onde ele Pra onde tava né E aqui vou jogar esse aqui pra cá E aqui eu saio com ele aqui de boa É só tirar lá na frente também Aquele pedaço lá também Vai ter que tirar Tá bem perigoso Pra andar com esse carro hoje Tá Muito Vou até pensar Eu vou ver Eu vou dar uma volta com ele depois Eu vou achar um lugar bonito Pra nós tirar umas fotos Alguma coisa né E aí se tiver ruim demais Eu encosto de volta E já era O bom mesmo é uma caminhonete assim ó Aí anda tranquilo Vamos lá Colocar a roupa Vamos que vamos pessoal Vamos que vamos então pessoal Quem me segue nessa grana Já sabe né Já postei que eu tô aqui agora Limpando aqui a neve do meu carro Coloquei a luva aqui Ficou ruim pra poder fechar agora aqui Mas não é problema não Vamos que vamos Vai dar certo Quer ver ó Aí ó Fechar aqui pra ficar mais tranquilo Aqui eu tenho a pazinha E vamos que vamos Olha só Vai ter até um adaptador ali Que você pega Vai rodando Galera Quando eu comecei a fazer esse vídeo eu falei pra vocês Eu ia falar três coisas pra vocês Pra vocês se darem bem aqui nos Estados Unidos Eu tô vendo que se eu ficar fazendo isso e falando ao mesmo tempo não vai dar certo Então eu vou falar logo aqui pra vocês rapidamente Primeira coisa pessoal Pra você se dar bem Não importa Não importa onde você esteja se é nos Estados Unidos Se é nos Estados Unidos se é no Brasil se é na Europa Qualquer lugar do mundo Você precisa arrumar uma pessoa que seja companheira Uma parceira mesmo Que queira te ajudar nas coisas Que queira Que se sinta bem Em ver as suas conquistas Que você se sinta bem Em ver as conquistas dela também Pra você se dar bem Entendeu? Infelizmente Muita gente Às vezes Entra num relacionamento Com pensamento de padrões Ela exige que a pessoa tenha um padrão Ou então O cara né Ele sempre quer mudar O jeito da pessoa O jeito da mulher E a mulher sempre quer mudar o jeito do homem Quando na verdade A gente tem que se adaptar A cada um Ao seu jeito do outro Você entendeu? Senão você vai passar a vida inteira Tentando mudar E não vai mudar Eu já sei Eu tenho experiência própria com isso Entendeu pessoal? Então não tente Fazer dar certo Algo que já não tá dando certo Você já viu que não tá dando certo? Então você não tente Não vai mais adiante Porque você vai se arrepender Quem vai perder vai ser você Que quer fazer acontecer Então A primeira coisa pra você se dar bem É ter uma parceira Uma pessoa Que queira Fazer as coisas dar certo do seu lado Beleza? Segunda coisa Que vai te ajudar Assim Você vai conseguir Alcançar Lugares assim Que você mesmo Não imagina É o seu trabalho Você tem que escolher um trabalho Que você Se depender Eu acho que tá ventando bastante Vamos virar pra cá Vira pra cá Vira pra cá Que o vento tá batendo direto no microfone Aqui eu acho que vai ficar melhor O seu trabalho vai determinar Se você vai conseguir ter sucesso na vida ou não Aí eu acho que é o ponto chave de tudo Antes de relacionamento e tudo O seu trabalho é algo Que vai determinar se você vai ter sucesso Pensa comigo Se você Começar a trabalhar com carpintaria Por exemplo Se você começar a trabalhar com carpintaria Hoje E você aprender E se der bem nisso Você tem que pensar Que você vai trabalhar a vida inteira com isso Você entendeu? Então se você trabalha com carpintaria A vida inteira Você vai ter um trabalho pesado Você vai ter que Você tem que entender Que os seus músculos Quando parece que você vai ficando mais velho Os seus músculos já não vão aguentando mais Entendeu? E você precisa Ter Força de vontade Pra fazer aquele trabalho Entendeu? Agora se você pensa Um trabalho que você trabalhe pela internet Por exemplo Você cria um curso pra vender Você cria um livro Você cria conteúdo na internet Por exemplo É algo que você vai fazer Até morrer E não tem problema O que importa é você ter a voz boa Entendeu? E saber o que você tá falando Isso é uma das coisas que você tem que pensar Pra você ter um sucesso Na sua vida pessoal Você precisa ter um trabalho Que você saiba que você vai fazer ele Pela vida toda E você vai conseguir fazer Até quando você tiver velhinho Entendeu? Outra coisa Que é o título do vídeo É sobre moradia Moradia pessoal É onde determina também Não é porque você Nasceu num lugar pobre Igual eu Eu morei numa cidade Com uns 15 mil habitantes Durante a minha vida quase toda Entendeu? E outra coisa Eu não tinha expectativa de vida lá Não tinha expectativa de trabalho De crescimento De financeiro Nada Não é a toa Que meus amigos que estão lá Ainda eu vejo A situação que eles estão E não mudou nada Tá tudo do mesmo jeito Entendeu? Então eu tô levando aqui Pra vocês experiências próprias Não é porque você nasceu Num lugar pobre Que você tem que morrer pobre Se o seu pai e sua mãe São de baixa renda Não significa que você tem que ser também Você pode sair da sua zona de conforto Agora Nesse momento Levantar da cadeira E já começar a fazer alguma coisa agora Você entendeu? E a respeito de moradia aqui nos Estados Unidos Por exemplo Não Rônimo Então beleza Já que o lugar determina o meu sucesso Então eu quero ir aí pros Estados Unidos O que que eu faço pra poder dar certo? Quanto que eu vou pagar pra morar aí? Se você tá vindo solteiro Você tem que trazer no mínimo Três meses de aluguel Que isso dá Tipo Vou colocar mínimo aqui Seiscentos dólares Pra você morar em um quarto Você entendeu? Mais as despesas geralmente, né? Então vamos colocar aí Seiscentos contos Pra você morar Durante um mês e um quarto Você precisa trazer três meses Por quê? Você não sabe o dia de amanhã Você não sabe se você vai chegar aqui Já vai arrumar trabalho de cara Entendeu? Tem trabalho sobrando Mas será que você vai se encaixar nesse trabalho? Tem gente aqui tentando escolher o trabalho Então aí já entra isso tudo Outra coisa Se você vem com um casal Sem filho Sem filho Aumenta mais ou menos uns trezentos dólares aí A seiscentos Porque você tá dobrando Mas você tá usando apenas um quarto Então vamos colocar novecentos Então você tem que trazer três meses de novecentos Porque você não sabe se hoje você vai estar trabalhando Amanhã sua esposa vai estar trabalhando Entendeu? Então traz pra esses três meses Agora se você vem com família Aí é onde entra o problema Porque você tem que morar numa casa Só pra vocês Não invente de chegar aqui Tentando morar numa casa Pra alugar quartos no começo Você vai tomar prejuízo Você vai tomar dor de cabeça Você entendeu? Porque você não conhece como é que é os Estados Unidos ainda Você vai chegar aqui com a responsabilidade altíssima É no mínimo dois mil dólares Pra você morar numa casa E você não tem que trazer os meses de reserva não Você já tem que entregar na mão da pessoa Eu conheço um cara aqui que tá indo pra Flórida Ele tá tendo que dar um mês de entrada Dois mil dólares Na Flórida, tá? Eu tô falando de Massachusetts Dois mil também Pra você morar numa casinha simples Na Flórida ele vai estar dois mil de entrada Pra entrar na casa E mais dois mil de depósito E mais o dinheiro da corretora Você entendeu? Que são quase seis mil dólares Que ele vai ter que desembolsar logo de cara Pra morar lá E ele já mora aqui há um tempão Você entendeu? Então galera Pensa bem Quando você estiver saindo aí do Brasil Pra vir pra Cabo dos Estados Unidos Ou pra Europa Ou pra qualquer canto Leva um dinheiro suficiente Pra você passar no mínimo três meses Entendeu? Que aí você vai ter certeza De que é isso que você quer mesmo Se não é Se não for você volta pro Brasil Se for você fica aqui E vai dar continuidade na sua vida Entendeu? Sempre falo pra vocês Procura um advogado de imigração Assim que chegar aqui nos Estados Unidos Ou Procura antes de chegar aqui também Porque o doutor André falou O importante é você já começar Essa imigração desde o Brasil Não é chegar aqui E depois de cinco meses Falta um mês pra vencer Eu vou atrás de alguma coisa Não adianta mais nada gente Você já vai estar com a corda no pescoço Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por ter assistido até aqui E eu vou trabalhar agora Olha aí Vamos que vamos Vamos que vamos trabalhar Se você não é inscrito nesse canal ainda Se inscreve pra mais vídeos Vamos que vamos Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço